Abra sua bíblia comigo no livro de Josué, aleluia, o Senhor Deus coloca essa mensagem no meu coração e todas as vezes que o Senhor me autoriza a ministrar essa mensagem, eu sou ministrado por ela, essa mensagem ela vai abençoar tua vida nesta noite, Deus tem bênçãos para tua casa e para tua família, aleluia, Josué capítulo de número 24, versos de número 16 ao verso de número 18, aleluia, Josué 24, versos 16, 17 e 18, quem encontrou diz amém, diz a palavra do Senhor, então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão e o que tens feito estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos e o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até o amorreu morador da terra, também nós serviremos ao Senhor por quanto é nosso Deus, amém? Por gentileza, podeis assentar, se você puder permaneça com a sua Bíblia aberta para você me acompanhar no decorrer desta mensagem, meus irmãos, o capítulo de número 24, eu convido você para depois na sua casa, você ler este capítulo, aqui existe algumas bênçãos que elas foram liberadas, Deus usando a nação de Israel para abençoar as famílias da face da terra, então depois você dê uma lida neste capítulo, porque existe palavras de bênçãos para a tua casa, para a tua família e nós estamos aqui reunidos em família, aqui está a família de Deus, nós somos uma família e Deus tem palavras proféticas para liberar na tua vida nesta noite, amém? Diz a Bíblia Sagrada que Josué reuniu a nação de Israel em uma cidade chamada Siquem e Josué traz à memória da nação os grandes milagres e os grandes livramentos que o Senhor já tinha operado no meio da nação. Josué, ele lembrou Israel que aquela nação ela foi escolhida pelo Senhor, Josué dizia para eles, Deus vos escolheu, dentre todas as nações, dentre todos os povos, vocês foram escolhidos pelo Senhor para vocês crescerem, para vocês serem prósperos e para vocês serem abençoados. O capítulo de número 24, na realidade é a despedida de Josué, aqui ele está se despedindo da nação, só que quando ele se despede, ele lembra a nação que a nação precisava permanecer servindo ao Senhor e obedecendo a sua palavra. Josué também lembrou a nação, quando o Senhor tirou eles com mãos fortes da terra do Egito e eles estavam andando em direção a uma terra prometida, a nação enfrentou vários obstáculos, vários impedimentos. Você encontra aí no texto sagrado, vários reis e nações que se levantaram para parar a caminhada da nação. Nós encontramos aí Seom, rei dos Amorreus, Og, rei de Bazã, Balak, rei dos Amonitas, que foram reis e nações que se levantaram para parar a caminhada da nação. Josué, ele lembra esse episódio, quando a nação estava se aproximando da terra dos Amonitas, Balak, ele já estava preocupado, porque já tinha chegado ao conhecimento de Balak, que aonde Israel passava, aonde Israel colocava a planta dos seus pés, Israel conquistava. Balak chega a usar uma expressão um tanto engraçada, Balak chega a dizer que aonde Israel passava, eles lambiam tudo como boi lambe a erva do campo. Balak então começa a planejar um meio de fazer a nação parar. Existia naquela época um homem chamado Balaão, você já ouviu falar nesse nome? Amém? Na realidade, essa personagem bíblica, Balaão, é muito conhecido, conhecido. Balaão se tornou conhecido na história, não é porque esse homem deixou algum legado. Todo homem, ele é conhecido na posteridade, no futuro, pela história e pelo legado que ele deixa. Balaão não tinha história, Balaão não tinha legado. Na realidade, esse homem ficou conhecido, simplesmente por causa das suas palavras de maldições. Quem Balaão abençoasse, era abençoado, só que quem este homem amaldiçoasse, era amaldiçoado. Balaão era conhecido pelas suas maldições e segundo a história, através das suas maldições, ele já tinha destruído reinos e nações inteiras. Balaão estava acostumado a amaldiçoar nações pagãs, só que ele não conhecia o Deus da nação de Israel. Balaão então compra este homem e ele vem amaldiçoar a nação de Israel, desobedecendo uma ordem divina. Balaão vem, quando ele chega onde Balaão estava, Balaão leva ele sobre um alto monte e eles contemplaram nas campinas, toda a nação de Israel. Balaão diz, faça esse povo parar, amaldiçoa este povo, porque eles são maiores do que nós, eles são mais poderosos do que nós. Diz a Bíblia que o Balaão levanta as suas mãos, para liberar o encantamento, para liberar a maldição, quando ele levantou a mão para amaldiçoar, diz a Bíblia que Deus intervém nas suas palavras. Quando ele vai amaldiçoar, ele abençoa a Israel. Glória a Jesus. Balaão se assusta, isso aí nunca tinha acontecido na sua vida. Novamente, o negócio dele era amaldiçoar. Ele levantou as mãos para liberar a maldição. Quando ele vai amaldiçoar, Deus novamente troca as palavras e ele abençoar as suas palavras e ele abençoa a Israel. Aí Deus diz aí, diz para ele, Balaão, eu já te avisei, contra esta nação, contra este povo, não existe palavras de maldições, porque este povo é bendito. Oh, oh glória a Jesus, este povo é bendito. O Balaão chega desesperado para o Balaque e diz assim, Balaque, quer um conselho? Deixa eu lhe dar um conselho. Não adianta você querer amaldiçoar esta nação. Esta nação, ela é bendita. O Deus deles é apaixonado por eles, Balaão. Não adianta, Balaque, você querer amaldiçoar quem Deus abençoou. Levante a tua mão direita para o céu. Oh glória, deixa eu liberar algo de Deus para a tua vida nesta noite. Satanás está batendo cabeça, querendo amaldiçoar as famílias da face da terra. Nós nunca vimos tanta fúria, tanto ataque, como nos dias odiernos. Só que igreja de Jesus, descansa, fica tranquilo. Quem está no controle da tua casa é maior. Quem está no controle da tua família é maior. Satanás, pastores, estão querendo amaldiçoar nossa casa hoje. Ele sempre anda atrasado. Sabe quando Deus nos abençoou? Sabe quando Deus nos abençoou? Desde o livro do Gênesis, lá atrás, ele chama Abraão e diz assim, Abraão, vem cá, vem cá. Lá no Gênesis, capítulo de número 12, verso de número 3, ele diz assim, Abraão, em ti serão bendita todas, todas as famílias da face da terra. Fica tranquilo. Tua casa é protegida por Deus. A tua família é protegida por Deus. Ai, tchereba, babassui. Ai. Ô glória, teu ministério é protegido por Deus. Essa igreja, ela é protegida por Deus. Você pode adorar a ele. Aleluia. Aleluia. Mas escute, tudo isto, Josué estava lembrando a nação de Israel. Depois que Josué fez Israel entender estas maravilhas do Senhor, Josué, ele começou agora a chamar a atenção dos filhos de Israel. Acompanha comigo, por gentileza. Tudo que eu estou pregando, quando você lê o capítulo 24, você vai encontrar tudo. Está tudo aí. Josué, ele começa a chamar a atenção da nação. Se o negócio apertar aí um pouquinho, não fica com raiva do pastor Adalto, não. Vai brigar com Jesus. A Bíblia é dele. A palavra é dele. Amém. Vamos lá. Acompanha comigo, Josué, ele começa a dizer para a nação de Israel, capítulo de número 24, o verso de número 14, ele diz assim, agora pois, temei ao Senhor e servio com sinceridade e com, e com, verdade, em outras traduções, fidelidade. Olha, irmãos, quando eu leio um verso desse, não escrito, não falado no século 21, mas há milhares de anos atrás, eu entendo o porquê que a Bíblia diz que Deus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele será eternamente o mesmo. Na realidade, o tempo, ele tem poder de mudar a minha e a tua mentalidade. O tempo muda eu e você. Só que o tempo não muda Deus. Por que, pastor Adalto Júnior? Na realidade, horas, dias, meses, semanas e anos, isso aí é para mim e para você. Deus não sabe o que é tempo. Por que? Ele está além do tempo. É por isso que a Bíblia diz assim, antes que houvesse dia, eu sou. Deus está dizendo, antes que houvesse tempo, eu sou. Eu estou além do tempo, o tempo é para vocês. Eu sou antes de todas as coisas. Quando eu leio um verso desse, Josué falando, há milhares de anos atrás, Josué estava puxando a orelha da nação de Israel. Josué diz assim, agora pois, temei ao Senhor. Josué está dizendo, vocês querem que a bênção do Senhor permaneça no vosso meio? Vocês querem que Deus continue vos guardando? Continue vos protegendo? Josué diz, é simples o segredo. Ele diz, temei ao Senhor. Segundo, servi a Ele com sinceridade. Terceiro, servi a Ele com verdade. Vamos ser sinceros? Para Deus, não existe segredo, irmãos. Há gente que inventa demais. A gente que cria muita coisa, para eu e você ser abençoado, sempre foi, sempre será. Temos que ter temor a Deus. Temos que ser verdadeiros para com Deus. Temos que ser sinceros para com Deus. Eu não tenho que ser sincero diante do pastor José, diante do pastor Nemias, e lá fora viver uma vida de pecado, uma vida de desgraça. Eu tenho que ser sincero diante daquele que morreu na cruz para me salvar. Quem vai me levar para o céu é Ele. Quem perdoou meus pecados foi Ele. Josué está dizendo, ô Israel, tenha o temor. Tenha temor no vosso coração. Nós estamos vivendo o século de número 21. E muitos já perderam o temor de Deus na vida. É mais fácil caluniar. É mais fácil julgar do que orar e perdoar. Mas Deus está dizendo, tenha temor, sejam sinceros e sejam verdadeiros. Se a igreja proceder desta forma, não tem inferno, não tem demônio, não tem nada que irá impedir a bênção de Deus descer na tua casa. Ô glória a Jesus, o Espírito Santo de Deus. Ele me autoriza a lhe dizer nesta noite, esta noite, Deus vai fazer milagres na tua casa. Esta noite, Deus vai operar milagres no meio da tua família. Quando o pastor Nemias apresentava as pessoas, eu comecei a pensar, meu Deus, quantas pessoas vindo de longe. O pastor que disse para mim, tem uma aí que é 70 quilômetros. Eu comecei a pensar, Jesus, estão vindo de longe. O Espírito de Deus, fala ao meu coração, diga para mim, igreja, que eu vou operar milagre nesta noite. Para a glória do meu nome, você não está aqui em vão. Você não veio passear, você veio adorar. Aquele que é maior do que o céu, que é maior do que a terra, que é maior do que o teu problema. E ele me manda te dizer, começa a receber aí agora. Começa a receber aí agora. Começa a sentir a presença dele. Começa a ser cheio. Ô glória, enquanto você adora aqui, ele vai lá na tua casa. Enquanto você adora aqui, ele coloca aquela serpente para sair de lá. Adore a ele, adore a ele, adore a ele. Levanta a tua mão e adore a ele. Enquanto você está adorando, as obras do diabo estão sendo desfeitas. Enquanto você está adorando, enfermidades estão sendo repreendidas. Vai sentindo a presença deste Deus. Adore a ele, obreiros da casa do Senhor. Deus está renovando as vossas forças. Pastores que estão lutando pelo reino. Que estão sofrendo, chorando. Deus está renovando as vossas forças. Tem milagre de Deus aqui. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória a Jesus. Josué, ele estava ensinando a Israel. Que eles precisavam permanecer servindo ao Senhor. Verso de número 15. Acompanhe comigo por gentileza. Josué, ele continua chamando a atenção da nação. Josué diz assim, porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem? A quem? Escute, olha aqui para mim. Josué reúne toda a nação. E olha para eles e diz assim, se vocês acham que é difícil, que é pesado, terem temor, serem sinceros e serem verdadeiros. Vou rasgar o português aqui. Ele olha para a nação e diz assim, vamos procurar quem vocês querem servir. Porque para eles só serve, em outras palavras, se tiver santidade. Para eles só serve, se tiver sinceridade. Eu não sei em Belo Horizonte, eu vim aqui duas vezes só, a terceira vez é esta. Mas aonde eu moro no Rio de Janeiro, pastores? Já não se prega mais a santidade nas igrejas. Tem muita igreja que eu não volto, não tem problema. Eu digo, Jesus, e agora? A gente fica em quatro paredes. Se prego que o Senhor manda, o pastor não leva mais. Se fala a verdade, não leva mais. Só que Deus diz, meu filho, continua. Foi eu que te escolhi. É eu que te chamei. Pregue a minha palavra. Aí enquanto umas portas fecham, Deus abre essa daqui. Enquanto outra fecha, Deus abre outra lá. Oh glória, eu vou morrer pregando, mas eu vou pregar que para entrar no céu, a gente tem que ter santidade. Vai de Ereba Suí, calava cheia. Para a gente chegar no céu, ou a gente vive em santidade, ou a gente não chega lá. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus, olha para a minha igreja de Jesus. Jesus, ele já começou no Brasil, limpar os nossos púlbitos. Essa raça de prostituto, mentirosos, ladrões, que estão nos nossos púlbitos, eles vão sair. Porque o dono da obra é santo. Não se deixe escarnecer, te prepara. Ele vai levantar você. Ele vai levantar você. Ele vai levantar você. Ele vai levantar você. Te prepara. Deus está levantando uma oração santa. Glória. Oh glória. Oh glória Jesus. A nação de Israel. Vamos lá. Vamos voltar para a Bíblia. É a Bíblia que faz tudo na nossa vida. Palavra de Deus. A nação de Israel. Quando ouviram estas palavras. A nação começou a profetizar. A nação diz assim. Josué. Nunca Josué. Jamais nos aconteça. Que nós deixemos o Senhor. Verso 16. Para servirmos a outros deuses. Agora acompanha comigo aí. Pausadamente. Verso 17. Aqui tem palavras proféticas para tua casa. A nação. A nação ela começa a profetizar. Verso 17. Israel diz assim. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez. Mais forte. O que nos fez. Subir. Marca na sua Bíblia. Subir. E olha para mim. Israel está dizendo. Josué. Nós éramos. Escravos. Nós vivíamos. Debaixo de um julgo. Debaixo de servidão. Deus nos tirou. Lá de baixo. E ele nos fez. Subir. Israel está dizendo. Ele mudou a nossa sorte. Ele mudou. A nossa história. Josué. Aonde ninguém não dava nada. Ele deu. Aonde ninguém dava crédito. Ele deu. Ele nos fez subir. Eu vou liberar algo de Deus para a tua vida. Oh glória. Eu sinto a presença dele aqui. Levante a tua mão direita para o céu. Levante a tua mão direita para o céu. A luz da Bíblia Sagrada. Eu profetizo na tua vida. Deus vai fazer. A tua vida. A tua casa. E o teu ministério. Subir. Subir. Segura com a mãozinha. Eu estou profetizando. Deus vai fazer. Você e a tua família. Crescer. Aleluia. Olha para mim. Pai de família. Te prepara. Deus vai fazer você crescer. Na firma onde trabalha. Deus vai fazer você crescer. Aos olhos do teu patrão. Ei mãe de família. Deus te fará crescer. A tua família não vai se perder. Os teus filhos não vão se perder. Eles foram laçados com corda de amor. Deus vai fazer a tua família crescer. Deus vai fazer a tua família crescer. Cadê a mocidade da igreja? Cadê os jovens? Levanta a mão. Faz assim. Faz assim toda a mocidade. Eu vou liberar algo de Deus para a tua vida. Cadê a mocidade? Segura aí a mocidade de Jesus. Te prepara. Eu profetizo. Em nome de Jesus. Você jovem. Não vai viver. Você não vai passar. O que você está acompanhando. Teu avô. Teu pai. Teu tio. Uma vida de escassez. Uma vida de dificuldades. Uma vida brigando com enfermidades. Em nome de Jesus. Eu profetizo na tua vida. A partir de você. A história muda. A partir de você. A história muda. Na tua casa. Não vai ter separação. Teu casamento vai dar certo. Ô glória. Ô glória. Pastor Adalto. Minha família é simples. Na minha casa não tem empresário. Eu não tenho sobrenome. E daí? Deus não quer saber nada disto. Só que ele me autoriza. A profetizar. Você vai ser o empresário da tua família. Você vai ser o pastor da tua família. Ô glória. Ô glória. Ô glória. Ô glória. Tietai. Tcheva. Tsei. Calai. Aleluia. Ei jovem. Te prepara. Você vai ser o orgulho da tua casa. Os teus pais vão olhar pra você. A tua família vai olhar pra você e dizer. Pertence a minha família. Pertence a minha família. Aconteceu comigo, pastores. Na minha família. Minha família é de militar. Meu pastor militar mineiro. Brabo. Que só ele, Deus. Lá o juiz de fora serviu. O exército muitos anos. E eu comecei novinho. Pregando a palavra de Deus. Nasci do Rio de Janeiro. Meus pais foram embora pro Mato Grosso. Criei aos pés do pastor Sebastião Rodrigues de Souza. Eu me lembro novo ainda. Dezesseis anos. Comecei a pregar a palavra. Aqueles obreiros antigos. Que tinham que me ajudar e dizer. Vai na frente meu filho. Deus é contigo. Olhava pra mim e dizia. Fogo de palha. Logo acaba. Já fui assim. Mas eu acreditei. Eu acreditei. Eu continuei pregando. 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 Fui sendo consagrado. Fui sendo consagrado. Cheguei a pastor. Viajo o Brasil e fora do Brasil. Aleluia. Jovem. Deus vai te fazer crescer. Recebe esta palavra. E dê um brado de glória. Ô glória. Tem milagre de Deus aqui. 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 Deus vai te fazer crescer. A nação estava profetizando. Vamos lá. Deixa eu correr. Verso de número 17. A nação continua dizendo. Josué. A nós e a nossos pais. Da terra do Egito. Da casa da servidão. E o que tens feito? Estes grandes sinais. Aos nossos. Mais forte. Ele fez grandes sinais. Aos nossos olhos. A nação está dizendo assim. Josué. Olha que lindo. A nação não falou. Nós tivemos um pressentimento. A nação não disse. Nós tivemos uma visão. A nação está dizendo. Josué. Os nossos olhos. Viram sinais. Sinais vindo de Deus. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Levante a mão direita para receber. Aleluia. Em nome de Jesus. Vai acontecer sinais de Deus na tua casa. Vai acontecer sinais de Deus no meio da tua família. Eu estou profetizando a luz da Bíblia sagrada. Aquele espírito de discórdia vai sair de lá. Aquele espírito de contenda vai sair de lá. Você vai parar de ver sinais malignos. Sinais humanos. Deus está dizendo. Sinais vindo da minha parte. Vai acontecer na tua casa. Te prepara para a surpresa. Quem não conversava. Voltar a conversar. Sinal de Deus. Quem era enfermo. Ficar curado. Sinal de Deus. Recebe aí no nome de Jesus. Eu estou profetizando a luz da Bíblia sagrada. Enquanto você está aqui adorando. Receba aí sinal de Deus na tua vida. Enquanto eu estou profetizando. Ele pode te operar um milagre na tua vida aí. Enquanto eu estou profetizando. Ele pode visitar tua família. Enquanto nós estamos aqui adorando. Ele pode resolver aquele problema lá na tua casa. Sinais de Deus. Sinais na tua casa. Amém. Amém. Amém ou não amém? Vamos lá. Verso de número 17. Tem outra palavra profética. A nação continua dizendo. Para Josué. E nos guardou. Por todo o caminho que andamos. Isso aqui é lindo. E entre todos os povos. Pelo meio dos quais. Está acompanhando comigo na sua Bíblia? Amém. Pelo meio dos quais. Passamos. Olha para mim. A nação está dizendo. Josué. Aonde nós colocamos. A planta dos nossos pés. Deus pisou junto. Aonde nós passamos. Deus passou junto. Por favor corta o fundo. Aí a nação está dizendo assim. Ele nos guardou. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Fique tranquilo. Fique tranquila. Você vai chegar no lugar que Deus determinou para você. Passou na doutora. Vai ser fácil? Não. Você vai carregar pedra. Tem horas que você vai querer parar. Tem horas que você vai dizer. Está doendo demais. Ele não me chamou para isso não. Tem horas que você vai dizer. Meu Deus. Por que o Senhor me colocou nisso? Só que Ele está te guardando. Isso aí é uma preparação de Deus para a tua vida. Ele está te preparando. Aleluia. Vai levantar gigantes. Não tem problema. Ele está junto. Vão levantar barreiras. Muralhas. Não tem problema. Ele está junto. Levante a tua mão para me liberar uma palavra de Deus. Eu profetizo no nome de Jesus. haverá proteção de Deus para a tua vida. haverá proteção de Deus para a tua família. Oh glória. Satanás não vai bagunçar com a tua casa no nome de Jesus. Quem guarda a tua casa é Deus. Quem protege a tua família é Deus. Ei. Descansa. Jesus me autoriza a lhe dizer. Descansa teu coração hoje. Descansa tua mente hoje. Pastor Adalto Júnior. Eu perdi o controle. Não sei mais o que fazer. E daí. Você perdeu o controle. Você não sabe o que fazer. Ele não perdeu o controle da tua história. Oh glória. Ele não perdeu o controle da tua casa. Ele não perdeu o controle da tua família. Tudo está no controle de Deus. Vai acontecer milagre. Ele está no controle do teu ministério, obreiros. Vai acontecer milagre. Irmãos, eu sei o que é proteção de Deus. Eu moro em uma das capitais mais violentas desse país. Quantas vezes os pastores das comunidades cariocas, das favelas do Rio de Janeiro, ligam para mim e dizem, pastor Adalto, você vai me pregar no trabalho aqui? Só que aqui não tem o PP. Que é a polícia pacificadora do Rio. Eu digo, vou. Pastor, aqui o tráfico toma conta. Só vem mesmo? Porque tem empregador que não vem. Falei, vou, marca aí. Eles agendam. Quantas vezes? Pego meu carro, minha esposa, meus dois filhinhos e vou. É lógico que nós somos inteligentes. Nós temos que respeitar as normas da favela. Chegou na favela, desliga o farol do carro, acende a luz do salão do carro, baixa os vidros e entra devagar. Porque os soldados do tráfico que estão escondidos nas vielas, nos becos, nos morros, eles estão guardando a entrada da favela. Se você chegar e entrar direto, eles vão entender que é outra facção que está invadindo. Aí, meu irmão, tu vai receber chumbo grosso. Só fuzil para cima. Aí eu chego, aí eu vou subindo. Aí eu vou passando. Meninada nova, irmãos. 14, 15, 16 anos. Pistola na mão. Fuzil. Metralhadora. Coisa pesada que nem a polícia tem. Aí eu vou passando. Eles dizem assim, pastor, ora lá pela gente, pastor. A minha mãe é crente. Eu já fui da igreja. Deixa eu passar um número aqui que vai te assustar. As favelas cariocas são onde estão as melhores igrejas do Rio de Janeiro. Pastor David pregou em uma lá. Eu levei ele para pregar. Escuta. 70%. Eu estou jogando por baixo, se não for mais. 70% daquela molecada lá é tudo filho de crente ou desviado da igreja. Se você não sabia, fica sabendo disso. Aí eu vou subindo. Eles, ora pela gente, pastor. Já fui da igreja. Quantas vezes de madrugada, vindo do interior do Rio de Janeiro, passando nas vias aéreas mais perigosas do Rio. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe. Linha vermelha que corta o complexo da maré. Que mataram agora aquele soldado lá de Roraima, que estava lá no Rio de Janeiro. O cara entrou enganado. Quando ele entra, a polícia fica aqui na linha vermelha. Aí tem uma entrada para a maré. Ele entrou, o tráfico cercou ele na frente, largou o aço nele, matou ele, feriu outros soldados. Quantas vezes eu venho de madrugada, passo na linha vermelha, linha amarela que vai para a Barra da Tijuca, que corta o complexo do alemão inteiro. Eu venho tranquilo. Aí eu viajo o Brasil e o pessoal diz, pastor Adalto, o Rio de Janeiro é perigoso? Eu digo, não, rapaz. O Rio é uma benção. Eu adoro e gosto de morar no Rio. Sabe por quê? Eu sei quem guarda a minha vida e a minha família. Eu sei que não é a polícia do Rio. Eu sei que quem guarda a minha vida, ô glória, é maior do que o céu, é maior do que a terra, é maior do que o inferno, é maior do que o universo. Ei, ô irmã, ô irmão, levanta a tua cabeça. Quem guarda a tua casa é Deus. Quem guarda a tua família é Deus. Acredita que vai acontecer milagre. Jesus vai salvar aquele rapaz. Jesus vai salvar aquele homem. Ora, acredita e deixa o resto com Deus. Ele sabe fazer um milagre. Você pode glorificar a Ele? Ele. Aleluia. A nação continua profetizando no verso de número 18. Acompanha comigo aí para me encerrar. A nação diz assim. E o Senhor expeliu de diante de nós, a todas estas gentes, até o amorreu morador da terra. Olha aqui para mim. Aqui está a parte mais linda desse texto. Deus expeliu da nossa frente quem nos atrapalhava, até o amorreu, o morador da terra. Olha aqui para mim. Quando Deus fez a promessa para o patriarca Abraão, a gente precisa entender isso aqui. A promessa não foi diretamente para Israel. Quando Deus faz a promessa da terra larga, espaçosa, que emana leite e mel, a promessa foi feita ao patriarca Abraão. Deus falou assim, Abraão, eu te faço essa promessa. E a promessa, ela vai se estender à tua descendência, à tua família. A promessa se estendeu à nação. Quando Deus fez a promessa para Abraão, passaram-se os anos, o Abraão morre. Deus chega para a nação de Israel e diz assim. Eu não posso levar vocês para o lugar que eu prometi ao meu servo Abraão agora. Porque o lugar é deserto, lá não tem nada. Se eu levar vocês para lá, a maioria de vocês vão ser mortos pelos animais, pelas feras do campo. Vocês vão sofrer, porque lá não tem nada. Deus vai no Egito, tira a nação da Israel e leva o povo para o deserto. Se você estudar a geografia da terra, eu me lembro quando eu estava estudando na FAITEPEMAT, na faculdade lá em Cuiabá. Eu me lembro que eu achei interessante. Eu comecei a ver a geografia da terra. Da onde a nação sai, para o lugar que Deus determina, caminhada em linha reto. Dependendo o tanto que parasse, 35, 40 dias no máximo e a nação chegava. Olha o que Deus faz. Deus leva a nação para o deserto e a nação caminha no deserto. 40? 40? O mais engraçado, irmãos, são 40 anos andando assim, ó. 40 anos andando em circo. O povo passava e dizia, mas nós já passamos aqui. Aí outros diziam, pastor, Deus mandou passar de novo. Mas nós já passamos por aqui várias vezes. É ele que sabe. Ele mandou passar de novo. Sabe qual é o nosso problema? A gente vive querendo fugir do círculo que Deus nos coloca. A gente vive procurando meios e saídas para fugir do círculo que Deus nos coloca. Por que, pastor Adalto? Porque o círculo que Deus nos coloca, ninguém entende. Família não entende, igreja não entende, às vezes o pastor não entende. Ninguém entende. Só você entende. Aí sabe qual é o nosso problema? Que a gente começa a querer provar para as pessoas o que Deus não precisa que você prova. Segure aí um conselho. Pare de querer que as pessoas acreditem naquilo que Deus quer, que só você acredita. Deixa eu te ajudar. Deus faz uma promessa. Aí você quer provar para pai, para mãe, para irmão, para esposo, para esposa, para pastor, para igreja, que você tem uma promessa, que você foi chamar. Aí você quer engolir de guela abaixo do ministério que você tem uma chamada. O pastor tem que te consagrar. Deus não precisa que ninguém acredita na tua promessa. Ele precisa que só você acredita. Você acreditando, para ele é suficiente. Então, para de querer que as pessoas acreditem naquilo que Deus quer, que só você acredita. Acredita e vai acontecer milagre. Acredita na hora certa, no tempo certo. Deus toca no coração da liderança. Deus toca no coração dos pastores. Fica tranquilo que na hora certa Deus faz tudo. Por que não aconteceu ainda? Porque Deus está moldando o teu caráter. Não é do jeito que você pensa, é do jeito que ele pensa. Não é do jeito que você quer, é do jeito que ele quer. A nação ficou 40 anos andando. Aí, pastores, eu comecei a pensar, por que 40 anos andando no deserto? Por que? Podia ter 5 anos, 10 anos. Teologia vai te dar várias respostas. Deus estava purificando o povo. Deus estava provando o povo. De isso, faz aquilo, mais aquilo. 40 anos. Sabe o que aconteceu? 40 anos. Enquanto Israel, quando Deus leva a nação para o círculo, para o deserto. Deus leva os amorreus para a terra. Os amorreus chegaram na terra, prepararam a terra. Os amorreus plantaram. Os amorreus cultivaram. Os amorreus construíram casas e edificaram cidades. Grava o que eu vou te dizer. O tempo do teu deserto, foi o tempo que Deus estabeleceu para te abençoar. Escute. Aí os amorreus estão lá, construindo as casas, edificando a cidade. Os anos foram passando. As vinhas e os olivais começaram a crescer. Foram passando os anos. Quando as cidades estavam prontas. Quando as cidades estavam prontas, as casas construídas, se passaram 40 anos. Deus chega para os amorreus e diz assim. Porque Deus é um gentleman, um cavaleiro. Deus chega para os amorreus e diz assim. Dá licença da terra, porque esse lugar tem dono. Eu estou pedindo licença para vocês. Os amorreus daqui a gente não sai. O que é nosso? Plantamos, construímos, edificamos. Daqui a gente não sai. Se Deus fosse carioca, a gente ia dizer como a gente diz lá no Rio de Janeiro. Vai sair não? Aguenta aí. Vai sair não? Aguenta aí. A Bíblia diz que Deus mandou vespões no meio dos amorreus. Sabe todo mundo maluco correndo da terra. A terra fica limpa. Deus falou assim que eu gosto. Aí Deus vai lá no deserto e diz assim. Meu povo, acabaram os anos do deserto. Oh glória. Vai acabar o tempo do teu deserto também. Vai acabar o tempo da tua luta também. Tua hora vai chegar. Teu dia vai chegar. Aguenta mais um pouco. Ora mais um pouco. Chora mais um pouco. Deus está trabalhando ao teu favor. Oh glória. Ai Jay Calavashui. Ele não esquece dos seus filhos. Oh glória. Acabaram os anos do deserto. Eu vou levar vocês para o lugar que eu prometi ao meu servo Abraão. Agora olha que coisa linda. Volta para a Bíblia e eu encerro aqui. Se não pastor, não deixa eu pregar mais aqui. Eu quero voltar. Vamos lá. Olha aí para a tua Bíblia. Capítulo 24. Verso. Volte aí uns versos atrás. Capítulo de 24. Verso de número 13. Olha o que Deus diz para a nação. Olha que coisa linda. E eu vos dei a terra em que não. Não, não. Mais forte. Vocês vão ter que falar com forte. E eu vos dei a terra em que não. E cidades que não. E habitais nelas. E comei das vinhas. E dos olivais que não. Meia dúzia entendeu. Oh glória. Ei. O tempo do teu deserto. Foi o tempo que ele estabeleceu. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Ele vai te tirar dessa prova. Ele vai te tirar. Barreca. Lava. Chai. Oh glória. Tua hora vai chegar. Esse deserto é uma experiência. Você vai passar por ele. Vai sair do outro lado. Adorando a ele. Adorando a ele. O ministério pode levantar a mão e adorar. Pode levantar a mão e adorar. Pode adorar. Adore. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Adore a ele. Adore a ele. Só adora. Só adora. Abra tua boca. Fala em línguas estranhas. Abra tua boca e seja renovado. Abra tua boca e seja cheio. Adore a ele. Adore a ele. Agradeça a ele. O deserto vai acabar. Adore. Adore. Igreja de Jesus. Seja renovado nesta noite. Abra tua boca. Abra tua boca. Abra tua boca. Seja batizado. Fala em línguas estranhas. Fala em línguas estranhas. Seja cheio. 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 Faz milagre Jesus. Faz milagre Jesus. Faz milagre Jesus. Abra a boca e adora. Abra a boca e adora. Abra a boca e adora. Ai de calavacé. Fica de pé adorando a ele. Fica de pé adorando a ele. Fica de pé glorificando. Fica de pé exaltando. Adore. Abra a boca. Adora mais. Enquanto você adora. As obras do diabo estão caindo por terra. Enquanto você adora. Jesus ele está te curando. Enquanto você adora. Ele está indo lá na tua casa. Ai meu Deus do céu. O rebaixéi calai. Iri calavacéi. Derababababassui. Pega na mão do teu irmão. Pega. Pega. Pega na mão do teu irmão. Autoridade de Deus na tua vida. Vai passar para a vida do teu irmão. Segura na mão dele. Ora com ele. Ora com ela. Ora. 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 Soberano Deus e Pai. Diante da tua presença nós estamos. Ó Deus. Eu preguei a tua palavra. O que o Senhor colocou. Nas minhas faculdades mentais. Eu falei para a tua igreja Jesus. Eu te peço. Faz milagre nesta noite. Abençoa teus filhos. Abençoa tua igreja. Puxa. Renova. 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 Que eles voltem para a casa. Abençoados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus. Ó glória. Eu sinto ele aqui. Volta para a tua casa abençoado. Volta para a tua casa renovado. Volta para a tua casa restaurado. Em nome de Jesus. Abençoado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.